Muita gente aponta o dedo hoje nas instituições de segurança, que são as polícias, as polícias civis e a polícia militar. Nós temos também um judiciário que vive a má rotade de processo e com isso gera morosidade na tramitação dos julgamentos. Tudo isso implica na ponta de lance que são vocês, o homem do campo. Como a comunidade como um todo, a civilização como um todo morando na cidade. E o que ocorre? Me preocupa muito quando a população se direciona a essas instituições de segurança, no caso a polícia, mas que não tem o verdadeiro entendimento, não é repassado o entendimento para a população do que está ocorrendo lá em cima. Hoje o policial está barrado e exerce as suas obrigatoriedades. O policial hoje, a maneira como ele entende a vontade é totalmente diferente de alguns anos atrás. E com isso, o meliante, as pessoas que vivem no submundo do crime, a grilagem, tudo isso abre brecha para que as coisas aconteçam. Lamentavelmente é isso que vem acontecendo. Quando eu falo assim, correr com o cachorro atrás do rabo, é porque nós como Câmara de Vereador, nós não temos como sobrepor nossas leis federais. O que nós podemos fazer aqui é irmanarmos com o povo, para que assim o nosso ego possa chegar às autoridades maiores, que no caso a Seguração Pública é o governo do Estado. E quero aqui fazer um apelo ao governador Carlos Brandão, que escute essa população do campo, principalmente os quilombolas, para que se seja aumentado o efetivo policial, mesmo que as leis estejam mais brandas, mas que o efetivo policial aumente. Não adianta só mandar viaturas, porque a viatura não roda só. Nossa decisão é militar, não é só efetivo. Nós temos a nossa polícia judiciária hoje em crise, que a polícia se viu.